Para entregar este prémio, chamamos ao palco Rosália Vargas, diretora do Pavilhão do Conhecimento. Muito bem. Rosalia. É a Rosalia. Ah, desculpa. Rosalia, a Rosalia é bastante dinâmica. Rosalia, o que é que podemos dizer sobre a ciência neste momento? Podemos dizer que está bem, recomenda-se. Foi muito difícil escolher os candidatos. Devo dizer que fiz isso em colaboração com o Carlos Fiolhais, da Universidade de Coimbra. Ele não pode estar cá hoje, está no Alentejo. E se olharmos assim bem, conseguimos ver ainda muitos jovens investigadores por cá, por enquanto. Vamos aproveitar os que temos, não é? Vamos ver se o investigador que ganhou se está cá presente. Deixem-me só dar aqui um dado que me parece importante. A primeira pessoa que consumiu LSD... Eu achei que tu não ias dizer isso. Eu adoro esta curiosidade. A primeira pessoa é um cientista. Ele se chama-se Albert Hoffman. E foi-lhe sem querer. As 500 vezes seguintes. É que foram de propósito já. Mas não foi. Agora sim, vamos revelar. É a Rosalia Vargas. Toda a gente trata a Rosalia Vargas por Rosalia Vargas. Peço-lhe vencer, desculpa. Mas é a Rosalia. Não faz mal. Vamos ver quem é o vencedor. Então vamos ver. Foi difícil, não foi? Eu participei. Foi muito. E o vencedor é Nélio Gonçalves. E eu sei que ele traz uma surpresa. Ah, é, é. Já vou dar palmas para Nélio Gonçalves. Muito boa noite. Olá, Nélio. Para começar, é a primeira vez que chega alguém com uma flauta na mão. Parabéns. Isto é estranho. Obrigado. Isto é estranho, porque eu julgava que vinha a ganhar um prémio músico amador. Mas vi o meu nome na Lise. É um bocadinho, é um bocadinho. É uma mistura. Muito bem ganhar esse nível de álbum. Pois, não sei. Ainda não mostrei nada. Passei a tarde toda a estudar. E o que é que vais mostrar, Nélio? Estou com medo. A flauta. A tua flauta, não é, Nélio? A flauta, não é, Nélio? A flauta, não é, Nélio? Afinal, não sei se calhar. Enganámos a um investigador. Tu és investigador. Queres falar? Então, deixa que dizemos que o Nélio é investigador do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, que publicou na revista Análise de Neurology o resultado de 5 anos de investigação, revelando-se as vantagens da cafeína no tratamento da doença Machado Joseph. É verdade. Mas a cafeína faz bem a doença. Mas toca a flauta. Parece que fui eu, parece que fui eu. O que é que isto pode resultar em quê? Porque isto pode ser bom. Caféína e flauta. Sim. Eu não quero ficar muito elétrico. É bom a cafeína em doenças neurodegenerativas. Já está mais que este aletite. E numa doença tipicamente portuguesa é bom. Agora, numa música... Futebol, Boa Vista, lembro-me que houve um caso que os jogadores, o Bobó, era um jogador do Boa Vista, acusou cafeína em excesso. Com até suspenso, por acaso. Lembro-me disso. Por causa do nome. Isto é complicado. Só tu lembras pelo nome disso. Complicado. Vai, Nelly. Pronto. Tenho que agradecer aos prémios novos. Não. Minimamente. Tenho que agradecer aos prémios novos. A nomeação. E o trabalho interessante publicado o ano passado não teria sido possível sem os meus orientadores científicos, Luís Pereira de Almeida, que parece que apareceu ali na apresentação, e o Rodrigo Antunes Cunha do Centro de Neurociências de Coimbra. A eles, muito obrigado. Muito bem. Muito bem. Nelly, mas há aqui uma coisa que me parece essencial dizer-nos. É que tu, para além de todas estas investigações científicas, és também professor de música. É isso? É, é verdade. Faz falta. A ciência é bastante absorvente. E, portanto, já que eu tive uma formação desde os seis anos na música, fiz questão de continuar e mantê-la. E, portanto, acho que faz bem transmitir um entusiasmo aos mais novos. É por isso que trouxeste a flauta? Não, eu julguei que ia ganhar um músico amador. Portanto, treinei a tarde toda. Eu acho que o povo está muito curioso. Querem ver um cientista tocar flauta? É original, não é? Isto não acontece nos globos. Nelly, espera aí. Agora tem que tocar um bocadinho, foi muito difícil convencer-lhe a trazer. Nelly, vais ter uma introdução. O que eu prendei para o convencer a trazer a flauta. E muito bem. Fábio, vocês estão aqui a uma introdução. 30 segundos, não se estiquem. Como é que é? Ah, não consigo. Não consigo. É melhor ao contrário. É que eu sou uma do... Ah, pois é. Então, deixa cá ver. Primeiro vocês, depois a letra. Não, e depois vocês acabam. Vai ser bonito. Neste momento, a Fofarra está a decidir o que é que vai fazer. Estou com mais dificuldade que eu. A Fofarra está a decidir o que vai fazer. A Fofarra está a decidir o que vai fazer. A Fofarra está a decidir o que vai fazer. A Fofarra está a fim. Nelly, gostamos muito de conhecer. Vimos aqui a sensibilidade da nossa Fofarra. Para o final, queres tocar só mais um coadinho sem fanfarra? Sem fanfarra. Podes ficar só, assim, tipo, dois minutos. É para o YouTube, Nelly. Para o YouTube. Não é preciso. Uma salva de palmas para a Nela Gonçalves. Rosalia Vargas.